Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Waka, mas pra ter vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui com a Waka Tech galera E lembrando tá, pra quem curte Capital Slab, pra quem quer adquirir esse jogo, o link tá aqui na descrição, clica lá, você vai cair na página do canal, eu tenho uma parceria com os desenvolvedores aqui, você consegue comprar o jogo utilizando o meu site lá, tá bom? Então, e também dá uma conferida lá galera, tem muito produto legal, dá uma conferida e diga aqui o que você achou do site, vai ser interessante ter esse respaldo de vocês Galera, no último episódio, vamos dar uma olhada aqui rapidinho o que aconteceu, mas no último episódio nós demos início ao nosso projeto aqui da Waka Tech Infelizmente nós perdemos valor de mercado e isso tá ok, porque a gente tá amargando prejuízo enorme aqui desde o início, isso era esperado, eu já tinha comentado isso com vocês O fato é que a nossa empresa agora, ela tá com um market cap de 26 milhões, ela deveria valer pelo menos 50 né, que é a grana que a gente tinha e tudo mais, enfim Mas o fato é, estamos amargando prejuízo e a coisa tá complicada E também galera, nós fizemos alguns investimentos em algumas ações na Cyclicross e na Infinite Play São duas das ações aqui, duas das empresas que eu achei que iriam melhor, mas aparentemente talvez eu tenha errado o meu prospecto aqui né galera Uau, serpentina é bem cara Eu tenho vontade de comprar um pouquinho aqui dessa serpentin, o que que a serpentin trabalha mesmo? Vamos dar uma olhada galera, que eu já não me lembro Ela trabalha com Insurance Fox, não, não vou colocar dinheiro dela não E além disso galera, um monte né, de concorrentes aqui né, surgiu no mercado Principalmente a Blue Spaint, que ela vai fazer mais ou menos a mesma coisa que eu quero, que é o S-Fox Essa aqui é a companhia mais complicada pra mim Eu fico indagando um pouquinho aqui, porque eu não consigo comprar ela, tá vendo galera? Blue Spaint nem aparece o preço dela aqui, então sei lá, sinceramente não sei o que tá acontecendo O fato é, essa empresa, vou até olhar aqui, vamos pra lá Ela está né, pesquisando aqui o OS, né, as coisas estão acontecendo aqui, tá vendo? E o fato é que ela vai subir tecnologicamente muito rápido na questão do OS Inclusive o progresso dela aqui tá de 6 em 6 meses, tá vendo? Bem complicado na minha visão, tá? Eles vão começar a soltar um sistema operacional aí É ruim, não é? Por que que não é tão ruim, Waka? Pelo seguinte, nós vamos começar a produzir softwares pro software, pro programa deles né Inicialmente, que eu posso fazer um Music Composer ou um Sound Editor aqui As duas coisas vai muito bem, obrigado Então eventualmente a gente vai fazer alguma coisa ali, tentar ganhar uma grana Mas por enquanto galera, eu só tenho que despausar, vou despausar aqui um pouquinho Deixar as coisas acontecerem E o fato é que nós estamos amargando um prejuízo aqui né Esse cenário tá se revertendo, tá revertendo cada vez mais Mas nós ainda estamos amargando prejuízo E galera, é importante dizer que nós estamos remarcando bem né CPU, a gente tá fazendo uma margem aqui gigantesca né Porque nosso custo de produção é muito barato dos CPUs Desktop Computer, nós estamos com uma margem bem interessante Mobile Phone, a gente só tá comprando e revendendo Então tá tranquilo E printer, a gente tá com 65% aqui também né Lembrando que é muito importante a gente ficar de olho no que esses caras estão fazendo Esse cara aqui, por exemplo, tá vendo de 800, tá vendo galera Então a gente consegue fazer mais dinheiro né Com os nossos produtos, dado que a produção é própria, enfim né E tudo mais Ok, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a velocidade Tá rolando aqui Eu quero saber Ok Eu acho que é o usage Eu acho que é o usage O sales usage aqui tá no máximo, é isso? E aqui Sales usage em quase no máximo também Então isso aqui é o rate correto, certo? Certo? Eu acho que talvez isso aqui seja o rate correto galera Sinceramente acho Porque aqui o sales tá no máximo Aqui tá no máximo Quer dizer, eu não tenho Eu sinceramente não tenho certeza Eu não me lembro o que é essa barra cinza Se alguém souber e quiser deixar aqui nos comentários Eu aceito Eu aceito O fato é, estamos fazendo uma grana aqui com o mobile phones O market cap aqui de impressoras é todo nosso Assim, disparado Vou até inclusive aumentar um pouquinho aqui o valor do produto Se bem que o overhaul aqui Bom, o overhaul conta eu né Então tá tranquilo E aqui é 399 A gente tá fazendo uma bela grana aqui Uma coisa que eu não entendo É porque Apesar do computador tá tão barato assim A gente não tá ganhando mais market share ainda Né? Isso Isso me indaga um pouquinho O fato é, estamos quase revertendo o cenário aqui de preju Né? Quase revertendo o cenário de prejuízo Mas uma das coisas que eu quero dar uma olhada Vamos aqui nos nossos produtos Olha só galera Tem uma coisa bem interessante aqui ó Vamos nos nossos produtos Eu gostaria Na verdade eu quero vir Deveria ser produtos mesmo Balance sheet Cadê? Dominância Ranking Tecnologia Deixa eu achar aqui galera um segundo Vamos lá galera É o seguinte Aqui eu venho em produtos Eu clico no produto que eu quero No caso é o computador Tá? E aqui eu vejo o que que tá rolando Então O nosso concorrente O preço dele tá em 548 Tá vendo? O overhaul dele é de 28 E nós temos um preço bem 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 Insanamente melhor Então por isso Nosso overhaul é de 49 Nosso branding tá um pouquinho maior também Pra gente acabar fazendo um pouquinho mais de dinheiro Do que esse cara Né? A gente tá no lucro galera Olha só Um mês de lucro ali Tô feliz com essa situação aí Não imaginava um lucrozinho Agora não Vamos dar uma olhada aqui A gente queria saber O que que é essa barra Cinza embaixo É É isso aqui? Stock inventory Não Definitivamente não é Stock inventory é essa parte aqui de cima Mas isso aqui I don't know Dúvida galera Realmente não O que que é isso? Qualidade do produto tá de 30 barra 100 Eventualmente a gente tem que produzir Produzir um pouquinho melhor Oh crap Só que eu tava feliz ali Falando que deu lucro Na verdade não foi né Galera Pelo que eu tô vendo aqui Nós vamos ter que Colocar um outro plano junto tá A gente vai ter que vender Alguns outros produtos De varejo aí Porque senão não vai rolar Né? Não vai rolar A gente vai ter que Sei lá Ou abrir alguma loja diferente Ou colocar produtos aqui Diferente Inclusive deixa eu colocar aqui Os push-ins aqui Estão bem menores Do que os sales Sales tá em 4 Push-ins menores que sales Push-ins e sales Mais ou menos a mesma coisa Essa barrinha aqui I don't know Realmente tô confuso Mas vamos lá Aqui é Push-ins E sales Sales Só pra gente seguir o mesmo caminho Ali né galera Você conecta aqui E conecta aqui Perfeito Ok E as push-ins aqui Vamos ver se a gente consegue Comprar alguma outra coisa Tá galera Todas as cidades Tem mais algum produto Que eu posso trazer? Na verdade não Não tem mais produtos Que eu possa trazer O supply aqui tá alto A demanda tá baixa Tá vendo? Então eu consigo Tentar vender mais printers Ou eu posso ainda Tentar vender ainda mais computadores Né? Oferecer ainda mais computadores aqui Vamos tentar com os computadores? Quem sabe assim a gente consiga Girar um pouquinho mais de dinheiro A gente começa o mês Terminamos o mês Positivos aqui na verdade Yeah Certo? Foi positivo? Então não fechou o mês Vamos ver 31 Ok 1º de agosto Deve mostrar Mas tudo bem Agora é Vamos aqui nas corporações mesmo A gente clica aqui Balance sheet Pronto Ah Último mês Year to year A gente tá perdendo grana Ok Isso eu já entendi Mas no último mês No último mês Fizemos dinheiro Certo? Não Depois das taxas A gente perdeu dinheiro Oh no Maldito governo Ah Isso aqui tá Ok Tá correto Certo? E aqui Aqui e aqui Perfeito E o push-ins aqui também É Eu realmente acho Que são dois sales Pra um push-ins Tá vendo? Que agora tá evoluindo corretamente 4 4 e 4 Enquanto aqui Enquanto aqui no primeiro Você tá 3 4 e 3 Tá vendo? Realmente acho Realmente acho Vamos ficar de olho No valor do produto Do nosso Amiguinho aqui Desktop Ah E aí Quanto você tá vendendo? 445 O overhaul dele Tá em 47 Não é bom né Eu vou ter que fazer um Um planejamento aqui Mais agressivo ainda Com o preço A gente tá em 51 Ele tá em 47 Ele consegue competir com a gente Só ver uma coisa aqui Se o preço é de 534 Em teorias Tá tomando prejuízo aqui né Teorias Tá tomando prejuízo Mas eu não quero perder Market share Pra você não Então vou colocar aqui De 350 Tá? Realmente não quero perder Market share pra esse cara Talvez eu faça uma política aqui Um pouco mais agressiva De marketing Vou colocar 20 mil aqui Aqui também a gente vai colocar Um pouquinho mais Pronto Ok Se as coisas aí acontecerem Ah Eu disponibilizei bem mais computadores né O supply tá baixo Em relação a demanda O que é interessante O supply tá baixo Em relação a demanda Agora tá correto Isso aqui é o máximo Que a gente pode suprir mesmo Ok Ah E aqui Como é que tá? O supply tá maior Do que a demanda Ok Perfeito Isso aqui Como é que tá? O supply também tá maior Do que a demanda Tá? Do que está demandando aqui Sinceramente Queria saber O que é essa barra cinza embaixo Confesso que agora Eu realmente Não me lembro Mas ok Né Uma situação que era pra ser desastrosa Não tá tão desastrosa assim Eu consigo desenvolver Pro Blue OS Agora eu consigo Perfeito Então o que que eu vou fazer aqui galera Eu vou começar a desenvolver Esse produto aqui Né Music Composer Pode ser Music Composer Eu acho que pode Ou Sound Editor Editor de som Vai Pro Blue OS Ah Isso aqui vai ser o Akasound Perfeito Pode ser Faz o Akasound aí Ele tá fazendo Tá vendo A qualidade vai pra ser 26 Eu preciso de 6 meses Pra lançar isso aqui Eu acho que pra mim Isso tá mais do que o que Certo? E provavelmente Eu também vou precisar De uma fábrica pequena Se não me engano A gente precisa de uma fábrica pequena Pra conseguir produzir Esse produto aqui Só que eu não me lembro galera Se eu consigo produzir daqui Ou se eu consigo produzir Da fábrica direto Né Mas o fato é A gente tá desenvolvendo ali Nosso projeto Do Sound Editor Pro Blue OS Né Quando nós tivermos Do nosso sistema operacional Eu vou cortar tudo O que a gente tiver Produzindo ali De tecnologia Pra outros sistemas operacionais Porque né A gente não quer Ficar alimentando Sistemas operacionais Dos concorrentes Ah Deixa eu passar Um pouquinho mais rápido Aqui galera Colocar a velocidade Um pouquinho mais rápido Porque esse início aqui A gente não pode fazer Muito mesmo Né Ah Eu poderia tá tentando Eu poderia tentar Produzir um pouco mais De computadores Né Ah Pra Pra que a gente Deixa eu aumentar Na verdade Aumentar o treinamento Aqui Talvez aumentar no treinamento A gente consiga fazer mais grana Aqui tá dando dinheiro Um pouquinho de prejuízo só Ok E aqui Um pouquinho Aqui tá dando mais prejuízo Na real Aqui tá dando muito prejuízo Uau Uau Aqui dá tanto prejuízo assim Tô vendo De 41 Um pouquinho de prejuízo só Uau Inesperado Inesperado isso foi Inesperado isso foi Tô conseguindo atender a demanda Tô conseguindo atender a demanda Então tá tranquilo Aqui eu não estou conseguindo atender a demanda Né Por isso que o treinamento aqui Vai bem obrigado Vou treinar mais Que tá pouco Ah E aqui Aqui tá tranquilo Vou colocar um pouquinho de treinamento aqui Pra esses caras Só pra isso aqui E ir evoluindo Tudo mais Eu tô perdendo um pouquinho de dinheiro Vou até inclusive Colocar um pouquinho mais caro aqui Pra tentar fazer um profit Um pouquinho de profit ali Não ficar no negativo Ah Eu acho mais fácil Controlar assim Tá galera Não tem muito segredo aqui Do porquê eu não estou fazendo aquilo lá não Esse computador aqui 355 A gente tá vendendo bem Legal Vamos lá Corporação Vamos nos produtos aqui de novo Galera Vamos ver aqui Desktop Ah Como é que tá aqui Hum Qualidade dele Tá em 34 Branding tá em 26 Então o overhaul dele É bem pior do que o nosso Né Ah Eu posso inclusive aqui Aumentar um pouquinho O valor do produto Ah Vamos aumentar aqui um pouquinho Pra gente ganhar um pouquinho mais de margem Né Ganhar um pouquinho mais de grana Nisso aqui Grana ganhando com sucesso A gente tá Uau Do nada a gente começou a fazer muito dinheiro Uai Uai Por que que veio tanto dinheiro assim De vendas mesmo Despesas operacionais Ah Stocks Ok Viu um pouquinho de dinheiro ali Das stocks Legal Isso aqui foi o último mês No último ano A gente já tá em janeiro Ah Bom O último ano só começou Então no último ano a gente perdeu 1 milhão e 300 Perfeito Legal 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 Mas a gente tá fazendo bastante dinheiro agora Né galera Principalmente porque O nosso principal concorrente Desistiu De concorrer com a gente Né Nos computadores aqui Interessante Vamos aqui De fato ele desistiu Aqui a gente pode inclusive Vender os computadores um pouquinho mais caro Talvez não fosse uma ideia Tá bom Vamos aqui nos produtos de novo Eu quero os meus produtos Eu quero olhar as printers Printers eu não tenho A concorrente Então eu posso Ah Eu estou livre aqui pra ganhar dinheiro Com as nossas impressoras Inclusive eu vou aumentar O preço delas aqui nessa ponta Tá Aqui pra Duzentos e cinquenta Vamos ver se A gente consegue Manter esse preço assim Deixa eu ver uma coisa A gente tem que ter um Mas é porque eu estou contando Na média Problema A gente tem concorrente aqui Pros mobile phones Pode ser um problema E isso aqui eu vou Inclusive Aumentar pra quatrocentos e quatro Aqui que a gente ainda faz Uma grana né Qualidade O branding aqui Tá tudo subindo Então isso tá maravilhoso A gente vai começar a fazer grana Legal Ah Como é que tá isso aqui Terminou Ainda não Ainda falta um tempinho Acho que nós vamos fazer Nosso primeiro software Nesse episódio ainda hein galera Acho que a gente vai fazer Nosso primeiro software Nesse episódio ainda Vai ser maravilhoso Cara Olha o preço das ações Da Cperntin Uau O que você fez Fia Cara Eu tô querendo comprar Cinco por cento Isso aqui Pra ser muito sincero Eu acho que isso aqui Vale a pena Tá muito barato Dois cinquenta só Vou comprar Vou comprar Porque por mais Que essas ações Não sejam maravilhosas A gente sabe Que a longo prazo Ela vai dar muito dinheiro A empresa é uma seguradora Seguradora agora Beleza Tá dando prejuízo Mas eventualmente Vai dar grana Eu estou tranquilo Em relação a isso A Infinity Play Aqui Ela Perdeu bastante Valor de mercado Acho que isso tá ok Nosso valor de mercado Começou a subir Começou a subir ali A Círculo Cross Também começou a descer Um pouquinho Não tem problema não Tá tranquilo Né Investimento Caso a gente precise De grana mais pra frente A gente tem um dinheiro Investido Aí Tá bom Tá fazendo o projeto ali Legal Eventualmente a gente pode Adaptar aqueles projetos ali Galera Então legal Dois milhões e seiscentos Aqui fazendo bastante dinheiro Né Principalmente com as nossas Impressoras A demanda aqui Tá certinha Maravilhoso Maravilhoso Vamos dar uma olhada Aqui de novo Galera Sempre Quando você trabalhar Na parte do varejo Por isso que eu costumo Terceirizar isso aqui Não terceirizar Mas colocar pra subsidiar Galera Porque eu não gosto De ficar fazendo Esse micro gerenciamento Aqui no geral Tá Mas sempre tem Você tem que olhar aqui E ver como é que tá A questão dos preços Né Por exemplo Eu subi pra quatrocentos Aqui Ele automaticamente Desceu dele Pra tentar começar A tomar market share Né A gente ainda tá com Sessenta e cinco Verso cinquenta e set Dele Contudo Eu posso diminuir Um pouquinho mais Vamos diminuir um pouquinho Mais aqui Vamos colocar aqui Trezentos e sessenta e set Pra gente ficar com Overhaul Bem acima dele E esse cara Não ter como Brigar comigo Tá Lembrando que eu ganho Dinheiro nas duas pontas Tanto na fábrica Quanto aqui Então tô tranquilo Minha margem aqui é boa Tá A margem é bem Tranquila Trezentos e set Esse cara Qual que é o preço De custo dele Quinhentos Uau E ele tá vendendo De Trezentos e noventa e seis Interessante Eu posso diminuir Ainda mais Isso aqui Vamos ver Trezentos e trinta Eu quero ver Como é que ele vai brigar Isso aqui Em duzentos e cinquenta A margem tá tranquila Vamos olhar também Os computadores Aqui O que aconteceu Ah Saiu um depósito Ali de carvão Perfeito Vamos dar uma olhada Aqui nos mobile phones Né galera A gente não tá olhando Dozentos e sete Dozentos e sete Meio que tem um acordo Entre a minha pessoa E a blue spade Acho que isso tá ok Eu poderia tá fazendo Relabel Nisso Poderia Mas não é a estratégia Que a gente quer aplicar Nessa run Tá galera Por isso que eu não estou Nem um pouco preocupado Com isso Ah Legal A gente começou a dar grana Tá vendo Começou a dar um dinheirinho ali Ah As impressoras aqui De alguma forma Ainda não tão dando dinheiro Tá um pouquinho mais aqui Isso tá ok O que que rolou Ah Isso é um Ah Você diminuiu a taxa de juros Interessante Legal Isso aqui tá quase lá Né Vamos aumentar um pouquinho Mais a velocidade aqui Quase lá Falta um pouquinho Só pra gente terminar Aqui o progresso Do Sound Editor Termina aí por favor Let's go Terminou Sound Editor Ah Tá melhorando isso aqui Completada Dois anos atrás Sound Editor Legal Perfeito Eu acho que aquilo ali Eu realmente tenho que Produzir ele Senão eu não consigo Revender Deixa eu colocar mais um andar Aqui Vamos lá Sales Sales Perchês Exatamente assim né Advertising Conecta aqui Conecta aqui E nesse Perchês Nós vamos Tem o Blue OS aqui Que eu não quero revender isso Acho que vale a pena Acho que é brigar Da morre em ponta de faca Aqui tem esse Tricabic Player OS Aqui a gente poderia ver se tem ele no mercado né Por enquanto aparentemente não tem market share de ninguém Aqui o Blue OS É a própria Spade que vende Hum Isso aqui eu poderia tentar revender Eventualmente a gente pode tentar Só que aqui galera O que eu vou fazer aqui na verdade É construir uma fábrica pequena Salve engano Isso é na fábrica Confesso que eu fico Fico com o pé atrás Porque faz muito tempo que eu mexi com isso aqui Mas eu tenho quase certeza que é na fábrica Quase certeza que é na fábrica Vamos fazer uma fábrica pequena aqui por enquanto Vai ser disso aqui E do Blue OS É de fato é galera De fato é Perfeito Só com treinamentozinho aí Tranquilo Let's go Ah você eu não quero um novo Faz um novo produto talvez Isso aqui é um sound editor né A gente pode fazer um music composer aqui também Faca music Perfeito Ok Então você vai fazer um sound editor aqui Vamos ver se isso aqui vai rolar Go 10 Faca sound E aí Começou a produção ali né Lembrando que isso aqui DVD e papel A gente tá comprando Do A gente tá importando essas coisas Ops Cliquei errado galera Sorry Não posso vender tão caro assim 76 aqui tá ótimo Tá Vamos vender só vindas internas Isso tá ok E isso é mais um produto aqui Que a gente tem pra fazer grana Vamos ver se vai fazer grana mesmo galera Então a gente tem um editor de som Felizmente não tem ninguém vendendo editor de som Que é maravilhindo Vamos ver se isso aqui vai rolar galera 78 aqui né O nosso preço de custo 68 Então agora nós estamos vendendo isso aqui Eu vou diminuir um pouquinho aqui Pra 274 E na verdade até um pouquinho mais Quero deixar aqui com 30 Beleza 261 E vamos ver se isso aqui vai De fato Vender tá galera 1,93 Tem esse aqui de 62 De 2,9 Esse 62 aqui tá bem melhor né Vamos colocar aqui uns 24 Um pouquinho mais 134 que seja Esse cara aqui a gente tá colocando Quanto de dinheiro Porque essa é a melhor mídia Essa é a melhor mídia Ok E aqui é a melhor mídia também Melhor mídia Ok Um pouquinho mais aqui Deixa eu conectar aqui nos mobile phones Pra que a gente consiga ganhar margem Se bem que isso aqui não adianta Porque eu vou tá melhorando O produto do outro também Então pior é não Legal Estamos positivos Estamos fazendo grana Isso é lindo Certo Olha o supply e a demanda Uau Ops Não Na verdade a demanda tá baixa E o supply tá alto Oh no Eu li errado galera Juro que eu vi o contrário aqui Mas beleza né Enquanto isso a gente tá fazendo aqui também Music Composer Legal E melhorando a tecnologia de música Então tá tudo maravilhindo aqui Deixa eu diminuir aqui um pouquinho Deixa eu aumentar um pouquinho O salário desses caras Aumentei aqui Tranquilo Pra eles ficarem felizes Continuarem felizes Esse cara aqui tá vendendo o OS dele né Que Ah Ele tá vendendo de 83 Eu poderia tentar vender Vamos tentar vender galera Assim É grana né Certo Prochês Trail Vamos vender aquilo lá Vamos tentar vender Vamos vender isso aqui na verdade Da Tricubic Porque não tem ninguém vendendo Why not Certo Vendei aqui de 60 Acho Que bugou É muito sincero What Cadê minha loja O FIIs Ah então agora tem um monte Ah Tem um agreement Aqui de preço Tem que vender de 50 Ok Tá bom Mas eu não vou Eu não vou Eu não vou fazer branding Isso aqui não Tá bom Então tem um price agreement Aí é uma coisa Que eu não manjava Não sabia que tinha como fazer Price agreement Legal Legal Como que eu faço isso Eu quero fazer um price agreement Aqui também Não tenho a mínima ideia Como faz isso Fly tá alta Demanda tá baixa A galera não tá comprando exatamente aquele produto Não é bom Certo Demanda é bem baixinha Vamos diminuir o preço aqui Se a gente consegue escoar mais desse produto A gente vendeu 29 ali 33 Mais ou menos né Mais ou menos Esse aqui tem briga infelizmente A gente vendeu bastante A gente foi o primeiro a colocar Então a gente tá ok Ah Será que eu posso fazer Vamos colocar mais Ahn Vamos lá Por seis Sale Sale Vamos tentar vender O sistema operacional deles aqui também Vamos ver se a gente consegue preço Vendendo Price agreement também Então a gente vai vender aqui Vamos tentar ganhar market share Não sei exatamente como Mas Simplesmente vamos Porque Porque não Certo A gente vai lucrar nessa outra ponta aqui Eventualmente a gente para de vender esse OS E começa a vender somente os nossos Mas legal né galera Curtiram? Da hora né Bem da hora Esse esquema de venda de software aqui Ah Então beleza A gente tá fazendo grana Dá uma olhada aqui como é que tá A nossa pesquisa A gente tá indo pra 51 Mais alguns meses Tranquilo Ah Nossa tecnologia ainda vai ser abaixo Ah Contudo a gente vai conseguir Fazer Colocar esses produtos à venda Pra um preço bem mais acessível Certo? Ah E uma das coisas que eu quero fazer É exclusividade no nosso preço No nosso produto também Exclusividade no nosso produto vai ser O Canal Nosso canal O nosso principal canal de venda aqui Né Ah Eu preciso abrir mais algumas varejistas Só essa varejista nessa cidade Não tá sendo suficiente A gente precisa de mais Como é que tá aqui? 48, 63, 220 Eu tenho que vender muito mais softwares né Muito mais sistemas operacionais Perdão Ah Do que os editores Isso aqui é normal Ah E eventualmente nós vamos fazer o projeto aqui Ah Pro nosso sistema operacional Isso aqui tá em 6 meses Vai sair Deixa eu ver como é que tá Hum Ok 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 Eu vou ter que dedicar um desses ainda Pra produzir né Hum Tem isso Tem esse pequeno detalhe Se bem que eu acho que Talvez eu possa dedicar Esse cara aqui Pra produzir o que a gente quer O nosso próximo sistema operacional Eu com certeza que dá pra fazer isso Galera Eu vou encerrar esse episódio Eu estou bem feliz aqui Com o que nós temos já A gente tá fazendo um belo lucro Eu não imaginei Que a gente ia fazer lucro tão cedo Ah Eu preciso investir em muita coisa Eu preciso investir na pesquisa Ah Pra melhorar nossos computadores E tudo mais Nossas impressoras né Porque a briga Por isso aqui tá bem grande Ah Eu preciso investir em pesquisa Pra melhorar nossos CPUs Até porque CPU É uma grande Ah Um grande fator Ah Pra qualidade Dos nossos computadores Olha só Ah Ele influencia aqui em 20% Tá vendo 20% É muita coisa Tá Ah E é isso galera Espero que tenham gostado Mais e compreendido vocês comigo Aquele abraço do Naka E até mais Tchau Tchau